As decisões. Antes disto tudo, as duas equipas deram um abraço emocionado e cumprimentaram os adeptos nas duas bancadas. Vai bater Alex Telles. Preparado na marca dos 11 metros, Alex Telles a bater e a converter para o futebol a clube do Porto. E há pouco de uma imagem curiosa, parece-me que o Sérgio Conceição ia no túnel. O Sérgio Conceição foi para o balneário. Não está a assistir no relevado à marcação das grandes penalidades. Há pouco parecia de facto que tinha visto essa imagem e ele abandonou o terreno do jogo e não quer ver. Vamos à segunda grande penalidade. O Porto converteu por Alex Telles. Mas agora, Baz Dost. Melhor marcador do Sporting nesta temporada a bater Iker Casillas. Para o mesmo lado de Alex Telles e também de forma absolutamente eficaz. E acaba de ser o primeiro gol que marca ao futebol clube do Porto. Marcano é o homem que se segue. A conseguir converter neste desempate, Baz Dost, não contando estatisticamente como gol. O facto de conseguir bater o futebol clube do Porto nesta grande penalidade. Aí vai Ivana Marcano. Para tentar bater Rui Patrício. E a conseguir converter Marcano. Todos para o mesmo lado desta vez. Rui Patrício atirou-se para lá. Mas foi demasiado bem marcado. Marcano a converter. Colocaram o Porto na frente neste desempate. 2 a 1. Bruno Fernandes. Melhor jogador da Liga Portuguesa em Agosto e Setembro. Promessa do ano nos prémios da Confederação do Desporto de Portugal. Outro dos talentos deste grande jogo e da equipa do Sporting. Bruno Fernandes contra Iker Casillas. Está Bruno Fernandes a bater o guardião espanhol. Sem hipóteses para Casillas. Foi enganado por Bruno Fernandes. Mas creio que nenhum dos guarda-redes acertou o lado novo. Casillas para um lado, a bola para o outro. É agora a vez de Herrera no futebol do Porto. Internacional, mexicano. 2 a 2 nesta altura neste desempate. Hector Herrera frente a Rui Patricio. Mais um duelo neste tirateimas entre o Sporting e o futebol. Clube do Porto e defende Rui Patricio. Rui Patricio para o remate de Hector Herrera. E o Sporting com a possibilidade de passar para a frente deste desempate. E Patricio é confirmar aqui a apetência que tem para estas situações. Aliás, ele estreou-se com o Sporting no jogo em que defendeu o penalti. E já em confrontos com o Porto, se destacou também nessa faceta. E na taça da Liga perdeu duas finais nas grandes penalidades ainda que tenha defendido penaltis. Mátia para tentar converter para o Sporting e a converter Sporting na frente deste desempate. Com a Mátia a converter. Adivinou o lado Iker Casillas mas não conseguiu chegar à volta. Sem falhas para já a equipa do Sporting Clube de Portugal está na frente. Está mais próximo de tentar conseguir um lugar na final da taça da Liga. Os tais são os jogadores de Uninos. Está impaciente Jorge Jesus. Caminha de um lado para o outro. Olhando para o chão o Sporting está em desvantagem. O Ares agora para o Futebol Clube do Porto. Com uma grande responsabilidade este reforço portista a conseguir converter para os Dragões. Com toda a calma o Internacional pelo Gana quase a tirar a reação a Rui Patricio. É muito bem marcada esta grande penalidade por o Ares. O que entrou já no decorrer da segunda parte. E agora Seba Coates com Iker Casillas. Duelo muito importante neste desempate. O Sporting a tentar ir para a quarta grande penalidade. É o segundo central do Sporting a marcar. Seba Coates e Casillas a parar a grande penalidade. Casillas que na carreira consegue defender mais um penalti. E no decorrer de jogo jogado digamos assim. Defendeu 19 ao longo da carreira. Sim, Mércio de Casillas que adivinhou o lado da bola. Mas Carico Coates também não a culpou suficientemente junto ao topo. Falhou Coates. Defendeu Casillas. Volta a estar empatado. Este desempate. Através das grandes penalidades. E agora com a Abubacar. Casillas não só defendeu como agarrou a bola. Segurou Casillas agora Patrício com Abubacar. Vai Abubacar defendo o Patrício. Rui Patrício novamente a defender. A parar o remate de Abubacar. E o Sporting a ficar mais perto do apuramento para a final. Estamos a chegar aos momentos decisivos. Rui Patrício duas defesas em duas grandes penalidades. As duas para o mesmo lado. Sim, aquilo que eu tinha dito relativamente a Coates. Aplica-se claramente agora neste caso a Abubacar. Mas Patrício de facto foi muito felino na forma como se atirou. Excelente defesa de Rui Patrício. É o William quem tem agora a responsabilidade. O William Carvalho frente a Iker Casillas. Casillas já travou uma grande penalidade apontada por Seba Coates. O William Carvalho defende Casillas. Estão em grande os guarda-redes. Duas defesas para Iker Casillas. Duas para Rui Patrício. Curiosamente para lados distintos. As duas defesas de Casillas para o mesmo lado. Para o lado esquerdo. E as de Patrício. As duas para o lado direito. São dois craques das balizas. Rui Patrício e também Iker Casillas. Vão defendendo duas grandes penalidades cada um. Neste desempate. E agora para Imi com Rui Patrício. Mais do que um duelo de marcadores de grandes penalidades. Parece um duelo de dois gigantes. Dois guarda-redes de classe mundial. Yassin Brahimi. E agora a responsabilidade é enorme para estes jogadores. Tanto para os que defendem. Como para aqueles que tentam bater estes dois extraordinários guarda-redes. Agora Brahimi a falhar. A bola a embater no pasto. Raimi não consegue converter a grande penalidade. Fica incrível o internacional. Argelino parado de costas para a baliza. Com as mãos na cara. Como que a não querer que a bola não tinha entrado. De passagem à final. Agora temos Brian Ruiz com Iker Casillas. Duelo decisivo nesta meia-final. Brian Ruiz a bater, a converter e o Sporting a festejar o apuramento para o final da Taça da Liga. Brian Ruiz a decisir o apuramento. E o Sporting consegue chegar ao final da competição. O Porto fica pelo caminho. Já agressamos daqui a pouco ao estádio municipal de Braga. E estas são as imagens da festa leonina. Porto! Porto! Sérgio 22 de Egito! Sérgio 22 de Egito! E o Sporting é o alto-dentro! E o Sporting é o alto-dentro! !' E o Sporting é o alto-dentro! Está no Hospital... E o Sporting é o alto-dentro! Leste deem do letra depois 1 D E Ela tá inom